...na categoria Círculo de Marcos, no campo azul, ele, que veio de Chicago, nos Estados Unidos, treina na Academia Imortal, em seu cartel, contadas 20 segundos, 14 vitórias, sua altura de 1 metro e 78, sua idade de 32 anos, ele é... Mark Miller! Eita! O meu companheiro já tá bem, gente. Eita! 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 Aos... Eita! Seu adversário, no canto vermelho. Ele, nasce de Recife, mas que caia lá em Aplanta, também nos Estados Unidos. Sua galeria, Ascension MMA. Venceu o campeão das 14 lutas da Expo Vitória. Sua altura, é de 1,78m, sua idade de 29 anos. Seu nome, Júnior Azul! Júnior Azul! Júnior Azul! Júnior Azul! Júnior Azul! Júnior Azul! Vai, vai, vai. Pera aí, saque a porra! Ai meu Deus! Quer abrir a gente todo de placa pra chegar pra uma mera dessa? Ou se vai, acho que isso foi no ônibus. Não foi não, porra! Caiu, estourou, estourou! Vai na roça, tu massajou! Vai na roça! Vai na roça! Tá vendo aí? Tira o outro! Uma trena tem até 5 minutos para a sua recuperação. Por isso, o tempo está parado e sendo contado com o Florentino na faca. Até que ele se lembre. Esse é a Guita Lavada do outro. Dá pra ser lá! Não é de porra nenhuma! Dá pra ser lá! Dá pra ser lá! Dá pra ser lá! Dá pra ser lá! É! O estilo é outro! É mesmo que eu estava vendo o jogo de... Santa e não! E agora o Brasil e o Florentino é de Milão! É! Olha o problema do Santa Cruz! Olha o ovo! Eu vou assistir ali que eu já estou vendo o quarto! Vai ser louco essa porra! Olha os eggs! Olha o ovo, vovó! Número 4 já! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Vai não, mas não pegou o botão! Que pariu, velho! Não pegou a botão! Tome! 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 É esses pontos que abrem a luta! Pouco que eu parquei! Pega! Aí vai ter outra luta aqui para os bastidores! É esses pontos que abrem a luta! Beleza! Olha ele foi legal! Nem terminou a tatuagem ainda, ó. Quis ficar mais técnico, talvez o mais técnico. Caralho, velho! Homem-aranha do caralho! 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 O que é que é que é que é que é que é para o Ávila? Ele é muito picoso, eu não sei. Eu estou ouvindo. Eu estou na passão, eu estou no picô. Aquele na cara dele. Ele é bom, ele é bom. Vai voltar para Chicago. Ele é muito picoso, ele é muito picoso. Ele só bate o sangue. Ele só bate o sangue. Obrigado. 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 Obrigado.